Bom galera, voltamos aqui para a parte 2 da nossa série aqui do Vaughn 30 em todos os mapas. Galera, infelizmente aconteceu um bug com a segunda parte, então eu estou regravando aqui. E sorte nossa que trocou o round do 16 para o 17. E o que aconteceu no vídeo galera? Bom, demorou para caralho para renderizar, porque o vídeo ficou bem longo e tal. Demorou também para enviar, aí enviei para o Youtube, tudo certo. Aí depois quando eu fui soltar o vídeo para vocês, apareceu lá no Youtube que tinha acontecido um problema e tal. Que eu não ia conseguir botar o vídeo para vocês, que tinha dado um erro, que eu tinha a opção de excluir só, que tinha ocorrido um erro lá. Eu não sei o que deu certo, parece que corrompeu o arquivo. E acontece que eu já tinha removido o vídeo do meu PC, então não deu para eu simplesmente reenviar para vocês a segunda parte. Eu estava até pensando em não gravar aqui a segunda parte, porque eu ia gravar outro mapa, já que tinha dado esse problema. Mas eu pensei assim, pô, eu vou começar a série, vai ser só até o round 30, que é um round fácil. Então eu vou regravar, então eu estou aqui no... eu cheguei ali no final do 16, botei a gravar de novo. E eu tinha feito toda a outra parte offline, né cara, sem vocês estarem vendo no caso. Então vamos continuar aqui galera, e outra coisa, pelo menos nesse vídeo aqui que vai ser bom, vai dar para eu falar para vocês qual que vai ser o próximo mapa galera. O próximo mapa que eu vou trazer vai ser Origins. Bom, eu treinei um pouco para trazer o mapa, né, fiquei aí um dia inteiro jogando Origins para aprender como é que se movimentava, montava cajado, essas coisas. Então eu já treinei um pouquinho, então no próximo episódio aí vai ter Origins no canal da nossa série aí, 1-30 em todos os mapas galera. Eu espero que vocês entendam galera, não foi minha culpa. Foi culpa do YouTube que bugou o meu vídeo, cara. Mas vamos embora, sem mais delongas, né cara, vamos continuar aqui até o 1-30. Eu vou tentar fazer a mesma estratégia aí que eu fiz lá na parte 2 que vocês não estarão vendo. Eu fiquei aqui nessa parte aqui até mais ou menos um round 23, 24, só matando aqui. Aí depois eu comecei a rodar e matar com isso aqui daí para vocês poderem ver como é que é a galera que não conhece. Vou pegar aqui o missão. E galera, o feedback foi muito bom galera. Teve mil visualizações e poucas e teve mais de 200 likes lá no vídeo da parte 1. Então eu quero agradecer a vocês que deram um like. E se vocês deram bastante like nesse aqui, eu vou trazer a Orig, beleza, gurizada? O feedback vai ser essencial para eu continuar com essa série, tá galera? Então eu quero agradecer muito a vocês que deixaram o like no vídeo lá da parte 1. Que eu fiquei muito feliz galera. Não pensei que ia ter tanto like e tanta view assim no vídeo de Zombies aqui no meu canal galera. Então se o feedback for bom, a gente continua trazendo aqui para vocês, beleza? Depois da Orig eu estava pensando em trazer em Nukintal, não sei o que vocês acham, vocês podem deixar nos comentários também. Se vocês gostariam que o próximo mapa depois da Orig fosse Nukintal, digam aí. Vamos lá, vamos matar agora que está aqui com isso, está aqui ou vamos ficar por aqui mesmo. Que a gente pega o respawn mais rápido do que esperar eles lá. Foi bem rápido aqui até eu pegar o 17 de novo, matei rapidinho aqui. Claro que dessa vez eu peguei dinheiro do banco, né? Porque daí eu ia demorar pra caramba juntando dinheiro e pá. Então eu peguei o dinheiro do banco, fiz tudo o que eu tinha feito antes. Comprado, dado o peca-punch na N e pá. Montado aqui a nossa Melequi, como é que é? Melequedificador. Nome easy de se falar. E vamos lá pegar o Ron 30 aqui. Odinho, eu não sei quando que eu vou trazer, galera. Vamos ver aí. Dependendo do feedback de vocês, se o feedback for igual o vídeo da parte 1, eu trago logo. Se demorar mais pra chegar like aí, eu aguardo mais um pouquinho pra poder trazer a série. Vamos lá, vamos matar o zumbi aqui. Agora por enquanto está easy, né cara? A N94 aqui. Ela mata até o Ron 30, consegue ir no Ron 30. Só com a N com o peca-punch, double tap. Mas eu vou rodar também com aquele outro negócio lá pra vocês que não conhecem esse mapa, nunca jogou. Vocês conhecem como é que funciona e pá. E galera, se você não viu a parte 1, cara, tá perdendo. Tá bem da hora. Só entrar no canal aí que você vai achar. Deixa eu tirar esse mapa o zumbi, pegar ali o double de ponto, e aí tá. Carrega. Eu não sei se na parte 1 foi a parte que eu ensinei como é que fazer pra tu poder... Pegar aqui agora. Pra tu poder cancelar o reload mais rápido, ó. Tem que dar uns tiros assim. Aí tu aperta pra carregar. Quando carregar, tu aperta duas vezes o triângulo. Aí carrega muito rápido, ó. Não tira nem esperar carregar todo, ó. É muito rápido assim. Agora não carregou. Agora foi. Assim é muito rápido. Eu não sei se foi na parte 1 ou apareceu. Mas na parte 2 eu me lembro que eu falei. Então já passamos aí pro Ron 20. Isso é bem fácil aqui de pegar o Ron 30 nesse mapa. Esse mapa aqui que eu também não conhecia ele, tá galera. Meu Deus. Eu fiquei aí mais ou menos uma semana jogando aqui direto com meus amigos. Na verdade com o Leco, né. Que eu tava jogando bastante com ele. Porque ele também não sabe jogar zumbis. Mas a gente tava jogando pra conhecer o mapa e pá. Eu nem tava pensando em gravar ainda aqui o... O episódio da série quando eu comecei a jogar esse mapa, tá ligado. Só quis aprender um mapa novo. Vocês tão ligado que eu gosto bastante de trânsito. Então quis aprender um algo novo aqui. E já sei jogar de boa nesse mapa. Eu não fiz easter egg, não fiz essas coisas aí. Mas pelo menos jogar aqui eu consigo. Eu não me lembro também se eu falei na parte 1. Mas agora o meu recorde aqui, galera. É nesse mapa. Peguei o Ron 61 nele. E não caí, tá galera. Eu fui até o 61. Acho que eu caí uma vez só. Aí eu finalizei porque eu tava cansado já. Tava jogando de madrugada. Então eu peguei o Ron 61. Tava cheio de munição também. Acho que pelo menos uns 70. 70 e poucos. Acho que eu ia conseguir fácil, galera. Com a munição que eu tava. É muito difícil acabar a munição aqui, né. Porque vem aqueles bichinhos que dão munição pra nós sempre. E fora que tu mata a wave, acho que é assim que se fala. Inteira com um tiro só da nossa melee aqui de kick, não sei o que. Então dá pra pegar a round 100 fácil aqui, cara. É só ter paciência, né. Porque demora pra caramba aqui, cara. Na verdade não demora pra caramba, né, cara. Você acha que umas 4, 5 horas? Acho que dá pra pegar, eu não sei. Eu não manjo muito de zombies, então eu não sei. Mas é mais ou menos isso. Se tu fizer uma estratégia que seja rápida. Essa aqui que eu tô matando com a arma aqui demora um pouco mais. Porque daí os zumbis vão nascendo. E até ele chegar aqui demora. Se matar aqui com essa arma aqui, eu creio que seja mais saco. Ó o round do bichinho de novo. É quase impossível de ficar sem munição aqui nesse mapa, cara. Se eu não me engano, o que o Thiago tinha falado depois do round 100. Isso aqui não mata mais. Mata com dois hits, eu não sei o que que ele falou. Muito bem. Mas esse mapa aqui é um mapa muito fácil, eu acho, de pegar sem. Fazendo a estratégia que o Thiago ensinou lá ainda. É muito boa, é muito de boa. Nossa, a primeira tá horrível. Os hits são chatos pra caramba, hein. Vamos lá. 22, agora round só 7. Vamos ficar mais um round aqui. E depois a gente começa a dar uma rodadinha ali. Marotamente maroto. Tô sem nenhuma queda. 546. Kill. Vamos lá, vamos matar mais um pouquinho aqui então. Lá na parte 2 também eu não tinha montado o trap pra colocar aqui ou algo do tipo. Só montei mesmo a arminha lá. Até porque pegar a round 30 nesse mapa aqui não precisa de muita coisa, cara. Porque é bem fácil. Se tu montar aquela... Olha, dois cabons, vamos pegar ali. O número de seus membros foi reduzido em 25%. Que tal irmos a 50%? Esperar o zoom me dar um sespauzinho e vamos pegar aquele outro ali. Galera, outra coisa que eu me esqueci de falar. O feedback do vídeo primeiro foi muito bom, galera. E eu acho que nesse segundo aqui não vai ser tão bom. Por quê? Porque sempre quando o cara traz novidade, nova série, essas coisas assim, a galera sempre pega o primeiro episódio pra ver como é que é e depois não assiste o resto. Tipo, aquela série que nós estamos trazendo aí da campanha co-op do COD 5 no primeiro episódio teve até que uma quantidade razoável de view. teve 700 view, tipo, um vídeo co-op. Eu sabia que ia ter menos view, tá ligado? E aí no segundo episódio já teve 400, aí no terceiro 300, eu acho que foi. Então vai diminuindo. Então se vocês querem que eu trago, galera, eu vou reforçar. Deixa o like aí, galera. Se você não deu like na parte 1, deixa o like nessa aqui pra gente continuar com a série. Porque eu vou começar a jogar zombies bastante agora. Bastante não, né? Mas eu vou começar a jogar mais do que eu jogava antigamente, né? Porque eu não curtia muito zombies, mas até que agora eu gosto, tá ligado? Não é que eu não curtia também, eu só preferia jogar multiplayer. Mas aí depois o BO2 começou a ficar muito lagado, essas coisas assim. Eu comecei a dar a chance pros zombies, né, cara? Foi por isso que eu até comecei a jogar transit. Por causa que tava muito lag, pá, essas coisas assim. Aí eu dei uma chance para o transit. E agora eu vou começar a dar chance aí para os outros mapas que até então eu não sei jogar, né, cara? Origin eu não sabia jogar até que agora eu sei mais ou menos, pá. Vamos pegar essa paradinha aqui pra ficar mais fácil pra nós, né, galera? A partir do próximo round aí eu já não vou ficar mais aqui. Eu vou rodar aqui com a nossa melique de não sei o que lá. Continua mais fácil pra colocar na arma, né, cara? É o nome que os caras colocam, né? Vamos lá, agora acho que não vai passar o round antes de acabar o estaquil. Vamos matar rápido aqui, ver se dá tempo. Vai matar rápido, o estaquil tá acabando. Ó, cabuzinho, vamos pegar o cabum aqui. Vamos ver se vai virar o guam. Posso apenas especular sobre por que o Sun está nocando? Pera, Origin foi difícil de eu aprender a jogar. Na verdade não foi tanto, né, porque eu aprendi a jogar em um dia, mas... Eu tentei várias vezes, cara, porque a Origin é muito complexo, cara. É muita paradinha pra tu fazer e peça e coisa. Eu tive que assistir uns vídeos que o Charlie não quis me ensinar a fazer os negócios. Assisti uns vídeos de como montar o cajado e pá. E muitos de vocês duvidaram que eu ia pegar, né? Falaram, até comentaram na parte 1. Nossa, a bater no meu controle tá acabando. Acho que vai dar tempo. Comentaram na parte 1 que queria ver o Na Origin, cara. Que ia ser, que vocês achavam que eu não ia conseguir. Mas acho que vai ser de boa. Então agora vamos rodar aqui, vamos pegar o nosso Melequidificador. Ou é round de bichinho agora? Deixa eu ver. Não, round de zonis, bom. Bom, a estratégia que eu vou usar não é igual a do Charlie. Eu vou rodar aqui, é claro. Mas eu não vou descer lá pra baixo igual que ele ensinou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou trazer os zumbis tudo aqui, ó. E vou dar um tiro neles aqui. Não vou descer até lá embaixo. Aí só fica uma poça ali e não atrapalha tanto. Vou mostrar pra vocês agora. Vou esperar que esse zumbi chegar aqui. Ó, vou dar um tiro aqui. Vou arrastar pra cá pra pegar os outros. Estava nascendo o zumbi ali, então por isso que não matou tudo. Mas era só pra mostrar pra vocês. E aqui não atrapalha tanto, ó. Porque se tu desliza pra frente, aonde que eu queria deslizar mesmo, tá ligado? Daí tu dá uma guardadinha aqui, ó. Pra quando a gente voltar pra lá, já vai tá quase sumindo já. Aposta-se, já não vai ter sumido. Ela não sumiu ainda. Mas na próxima vez que a gente voltar aqui, ela sumiu agora. Então, essa que é a estratégia que eu vou usar aqui. Então, vamos pegar a round 30 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro episódio. Eu tava com o dinheiro que eu tinha que guardar no banco, então... Lá no 30 a gente desce lá pra guardar o dinheiro. E depois se mata lá embaixo no trickshot. Vamos lá, bem fácil aqui. Só dar um tiro maroto ali. Vem pra cá pro zumbi se infectar com esse negócio. Vamos lá, pegamos aqui o... Quando eu pego aqui o insta-kill, galera, eu vou matar sempre na arma aqui. Isso aí fica mais... Não fica só naquele negócio também, né? Se a gente pegar o insta-kill, a gente mata aqui na arma, é mais fácil. Ela dá um respawn, a gente já dá um tirinho e já... Faleia eles aqui, cara. Acho que lá na parte 1 eu não tinha pegado o facão. Eu acabei pegando aqui, mas não faz diferença. Vamos lá, vamos lá. Acho que o próximo é a round de bichinho, hein? Bom, já tá acabando, então vou matar o resto na... Acho que esse aqui é o último. Não tô escutando o som do jogo, então não sei. Ou tem mais um. Tem mais um lá. Vou matar ele na bala, depois a gente encontra. Acho que agora vai ser a round dos bichinhos. Vamos dar uma olhada. Eu não me lembro qual que round foi. Acho que foi no 21 que eles vieram. Ou é agora ou é depois, não sei. O que que vai vir, o que que vai vir? O cara jogar sem ouvir o som do jogo é uma merda, cara. Não sei o que que vai acontecer. Ah, não zumbi mais uma vez. Então vamos rodar aqui com o nosso negócio. No próximo acho que é esse bichinho. Vamos embora aqui. Como eu falei no primeiro episódio, galera, o meu comentário dos homens aqui não é muito bom, tá ligado? Porque eu não costumo gravar gameplays longas, assim, que nem a dos homens. Tipo, vai dar quase uma hora contando a primeira e a segunda parte, tá ligado? Então é difícil ter assunto pra comentar durante a gameplay toda. Tipo, lá quando eu conheço o mapa, no começo dá pra me falar o que que eu tô fazendo. Pá, vou montar peça e tal. O que que eu vou fazer agora. Mas aqui já no final não tem tanto que eu falar assim, né, cara. Nessa parte 2 aqui até que teve bastante coisa, porque deu problema, então eu tive que explicar isso pra vocês. Mas... Espero que vocês entendam no comentário. Espero que vocês tenham se divertido também, né, com a série. Vocês tenham se divertindo aí. Porque essa é a intenção, né, cara. Eu quero agradar todos os inscritos, inclusive os que gostam de zombies, né, cara. Bastante inscritos que é do Charlie aí, que gosta de multiplayer, tá no meu canal também. Então pra vocês aí que eu tô gravando zombies também. E como eu falei, galera, eu vou chamar os inscritos também pra gravar essa série do round 30, tá? Pra dificultar, então... Deixa o feedback que eu vou chamar vocês, galera. Fiquem tranquilos que eu vou chamar. Na Origin não vou chamar, por causa que eu quero pegar round 30 solo na Origin. Mas na Nuke Tal eu vou ver se eu chamo os inscritos aí. Esses dias eu fui tentar chamar os inscritos pra jogar, só que muitos não tinham DLC, galera. Então eu tenho que saber quem tem DLC pra... Eu vou pegar lá a munição. Eu tenho que ver quem que tem DLC pra quando eu for gravar eu chamar. Então se você tiver DLC, deixe nos comentários. Se você tem Nuke Tal, depois da Origin aí a gente vê pra chamar os inscritos. Se não for Nuke Tal, eu vou chamar os inscritos pra algum outro mapa. E só pra galera que não tem DLC também, fiquem tranquilos que também vocês vão poder participar, galera. Eu vou gravar mapa que não é de DLC também. O primeiro mapa de DLC que eu não vou gravar vai ser Transit. Então eu vou gravar Orange, acho que eu vou gravar Nuke Tal, e depois eu vou gravar uns que não é de DLC. Claro, se o feedback de vocês continuar rendendo aí, né, galera. Então vocês tem que deixar o like maroto aí. Vamos lá, acho que esses aqui são os últimos zumbis. Tem bem pouquinho aqui. Tem mais aquele vagabundo lá. Vamos dar o tiro e depois a gente mata ele na... Na N9-4. Zumbi lentão, acho que é um filho da mãe. Ó, a mama morreu. Tem mais um vagabundo, acho que seja o último esse aqui. Aí, o Round 26 já. Bem tranquilo, bem de buenas. Vai ser bichinho agora ou vai ser zumbi de novo? Parece que outro grupo de cadáveres... Parece que agora vai ser um bichinho, tá? Não é possível. Eu não tô escutando o som do jogo, tá, galera? Já falei, mas... É por isso que eu não sei o que vai vir. Eu sei que quando vem os bichinhos dá... Dá um barulho deles vindo e tal. Mas como eu tô com o volume no mudo... Pra não sair o som repetido pra vocês, eu não sei. Isso que vai ser um problema na Orid, galera. Porque quando eu joguei na Orid, eu tava escutando o som do jogo. Então, se o zumbi vier na minhas costas, eu conseguia matar ele. O problema é que daí eu não tô escutando o som do jogo aqui. E na Orid, quando eu for gravar também, eu não vou escutar. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Nossa. Ah, tá bom. Deixa quieto. Tinha que esquecer de carregar a bala daqui. Aí, Orid 27. Falta mais três. Estamos aí com 783 kills, moleque. Sem Red Shouders. Vamos lá. Cadê o zumbi aí? Show. Vamos lá. Ah, e a dica que o Charlie me deu de eu tirar naquela placa branca ali pra... Pra ficar só uma poça aqui dessa arma aqui, cara. Ajudou bastante, velho. Pelo menos isso aí o Charlie me ajudou. Falando essa parte que eu não sabia. Aí quando ficava duas poças, atrapalhava bastante. Porque normalmente ficava uma aqui, uma ali no meio. Aí trancava tudo o respawn aqui. Ficava... Ficava meio ruim. Mas aí, graças a dica do Charlie, agora ficou mais fácil. O legal é quando tu atira aqui, tu vai puxando, vai matando um zumbi. Aí resta um só e eles vão dando restauro e morrendo sem precisar atirar, cara. É meio complicado fazer isso porque... Ali, tem que vir... Ah... Se tivesse vindo o zumbi pra cá, eu ia conseguir fazer, velho. Aí o zumbi fica morrendo de um em um e vai matando todo mundo que vai nascendo perto, velho. É bem da hora. Vamos lá. Bem tranquilo, galera. Se você não jogou esse mapa, é só fazer essa estratégia aqui que é fácil. E se você não viu como é que monta isso aqui, é só você ver a primeira parte que você vai conseguir ver onde é que tem as peças, tá? O vídeo do Charlie que eu ouvi desse mapa aqui foi pra ver onde é que tinha as peças, porque eu não sabia muito a tapa, velho. Eita. Tomei uns tapas malucos ali. Vamos ver se vai dar certo o que eu queria fazer. Ah, morreu, cara. Pensei que o zumbi ia ficar vivo e eu consegui fazer o que eu queria. Não deu certo. Vamos lá, vamos lá. Lá na primeira parte, na segunda parte, ele é que deu o bug e eu consegui pegar o 30 aqui nesse mapa sem cair nenhum. Acho que a gente não vai cair aqui também, porque cair aqui no round 30 é meio impossível. Só se o zumbi trancar nós ali. Aí é foda. Vamos atirar agora, vem pra cá o zumbi. Acho que já vai passar o round. Ah, não, tá nascendo mais o zumbi. Corre aí, cara. Ah, tá dando respawn pra caramba aí. Pra caramba não, mas tá dando respawn. Pegar aqui o insta kill. Vamos matar aqui na nossa arminha aqui. Acho que acabou. Ou tem mais um? Tem mais um lá. Aí, round 28. Tamo quase, galera. Tamo quase. Tamo quase, velho. Será que vai vir um round de bichinho ainda antes do round 30? De repente, acho que lá no round 30 vem os bichinhos de novo. Não me lembro qual que é round que veio os bichinhos de novo. Sou um cara bem esquecido das paradas. Vamos lá, vamos rodar aqui de novo. Eu vou matar um pouco na N aqui agora pra vocês verem como ela mata ainda no round 28. Dá pra ir de boa até o 30 aqui. Tamo headshot, ela mata tudo ainda. Muito fácil, velho. Muito fácil. Então lá, vamos passar esse round só na N agora. Acho que matando na N aqui demora mais, velho. Mas... Vamos passar aqui só na N mesmo. Só aqui no headshot. Vamos aumentar o headshot. O foda desse mapa é que ele tem muitas lombadinhas, tá ligado? Não é reto. Aí pra pegar headshot o zumbi fica... Tem hora que ele sobe, pá. Nas lombadinhas e erra o headshot. Vamos voltar lá pro nosso lugarzinho maroto. Vamos lá, mais pra ver o shot aqui. O zumbi só vem da frente, só não pode ficar muito atrás ali porque você não vê o zumbi de trás também. Como eu não tô escutando o som do jogo, daqui a pouco o zumbi vem atrás lá, eu nem vejo. Tope pra caramba ainda. Bem fácil, galera. Só com a N aqui dá pra matar de boa. Não sei até que round que a N mata aqui também. Quando eu fui nos 60, acho que lá pelo 40... Ela já para ali de matar. Tipo, ela mata, mas tu tem que dar muito tiro pra matar. Depois do 40 e pouco, 45 lá. Dá tipo pra caramba. Vamos pegar o cabom pra acabar logo, então. Vamos ver se vai acabar o rádio com o cabom. Sai daqui, zumbi! Aí, show! 29. Vamos lá, agora o último round aqui pra nós. Vamos matar aqui na nossa tão sagradinha arma aqui, que é difícil de falar o nome. Tomara que seja de round de zumbi, não seja de bicho esse último aqui, velho. É, não é. Ainda bem. Se não, o round de bicho ia ficar muito palha no round 30. O último round aqui ia ser easy, cara. Aí, não dá, né? Vou matar no 30 aqui também, no 29, aliás. Ah, no 29 eu vou matar com a N, então não precisa mostrar pra vocês. Vocês já viram que mata no 28, no 29 mata também. Vamos matar logo aqui. Vamos lá guardar o nosso dinheiro daí e depois a gente finaliza aqui. Mas galera, como a gente já tá chegando no final, espero que vocês tenham gostando da série aí. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixem um like. O favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Me deixem um comentário que vocês acharam desse vídeo. E o que vocês estão achando da série, galera. Como eu falei, eu vou chamar vocês, então deixa o like aí. Se vocês querem aparecer aqui. Nos homens aqui no canal. E minha PSN pra você adicionar, tá sempre na descrição. XMES do CODX. Só adicionar aí. Que eu tô aceitando todo mundo. Pra vocês terem uma noção. A PSN tem limite de 100 pra tu adicionar. Pelo menos acho que uns 500, 600 eu tenho adicionado lá. Sempre quando eu vou entrar na minha conta, no mínimo 80 online tem, né. É claro que deve ter mais online. Só que daí como tem mais de 100 na minha conta. Aí buga. Então tem vezes que tem cara online que não aparece lá. Mas deve ter no mínimo 600 cara adicionado lá já. Mas pode adicionar lá. Porque daí quando eu pegar o Play 4. No Play 4, se eu não me engano, é 2000. Que dá pra adicionar ou 1000. Então vai desbugar a conta. Então adiciona aí XMES do CODX, galerinha. Vou matar aqui agora. Vou matar aí XMES do CODX. Exatamente o oposto da situação que experimentei a pouco com o meu sistema de gestório. Tá dando respawn. Vambora. Esperar um pouquinho aqui. Porque daí quando o zumbi resbala ali, ó. Na hora que eu voltar já sumiu a parada aqui, ó. Vamos pra lá. Vamos ver se vai sumir até eu chegar ali. Ó, sumiu. Só dar uma seguradinha aqui, galera. Quando eu tiver o zumbi resbalando, aí depois quando ele resbalar um pouquinho, tu vai. O Charlie ensina nós a ir até lá embaixo. Acho que não é necessário ir até lá. Se bem que é melhor, porque daí o sabão aqui, sei lá o que é isso aqui, fica ali embaixo. Não atrapalha nós aqui. Mas aqui também não atrapalha muito não. Bom, está aqui. Então vamos matar aqui com a AN. Opa, tem zumbi matando aqui. Vamos matar aqui com a AN para finalizar nosso round dentro aqui na Darkwise. Não sei lá como é que se fala. Vai, vai, vai matar logo. É o último? Acho que é o último. Vamos bater mais um aqui. Não estou fazendo respawn ainda. Bom, posso apenas especular sobre por que esse zumbi está tocando e especularei no momento propício. Cadê? O último aqui. Bom, galera, então aí eu conseguimos chegar no round 30 aqui na Darkwise. Sei lá como é que se fala. Vamos lá guardar minha grana. E depois a gente finaliza aí esse segundo episódio da nossa série aí do round 30 em todos os mapas. Vamos embora lá guardar nossa grana, galera. Espero que não seja round de bicho agora, porque esses bichos chatos vão atrapalhar nós. Acho que não deve estar faltando muito dinheiro aqui. Eu peguei pouquinho também para poder começar lá. Vai, vai. Aí, boa. Vamos lá. Vamos guardar aqui mesmo sem... Se vir um zumbi nas costas a gente morre. Deixa eu botar a Claymore aqui, ó. Ó, tem zumbi ali já. Vai, guarda. Opa. Cara, o zumbi não morre mais na Claymore. Acabou já ou não? Não. Olha. Pera aqui, zumbi. Pera aqui, cara. Acabou. Vamos guardar o resto aqui. Eita, porra. Tá deslizando tudo aqui, velho. Aí, encheu. Bom, então vamos finalizar. Vamos dar um trickshot. E era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, então. Nossa. Tem revive aqui. E eu vou finalizar aqui. Vamos finalizar aqui. Isso aí, galera. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo aí na Origin, então, galera. Fui.